Caixinha de Promessas, um versículo todo dia O versículo da Caixinha de Promessas de hoje, Mateus 7, versículo 13 Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida E poucos há que a encontrem Sabe o que quer dizer a porta estreita? É onde você não pode entrar com os seus pecados, com as suas manias, velhos hábitos que não agradam a Deus Todo aquele amor ao dinheiro, amor às coisas desse mundo Mas a porta é estreita e é difícil E lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus diz assim E dizia a todos Prejudicando-se a si mesmo Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar Dele se envergonhará o Filho do homem Quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos Pai e dos santos anjos Se envergonhará o Filho do homem Eu vou disfarçar o Filho do homem E das minhas palavras se envergonha E eu vou botar o Filho do homem E eu vou botar o Filho do homem